Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje eu trouxe um vídeo muito legal e sério. Hoje eu vim falar de um investimento que você aí pode ter 1,5% de rentabilidade ao mês. Sim, você pode ganhar 1,5% ao mês e detalhe, deixando o seu dinheiro ali, sem precisar ficar mexendo, você já ganha por mês essa rentabilidade. Mas eu vim explicar um vídeo completo pra você. Qual será esse investimento, Carol? Carol, quero saber, 1,5% ao mês é seguro, não é? Então eu vim falar tudo isso pra você no vídeo. E antes de começar esse vídeo, meu amor, eu já vou pedir o seu like. Dá o like, ajuda a gente, fortalece o canal, se faz sentido pra você. Se você gosta do canal, você dá o like. Se você não gosta, tudo bem, uma hora, quem sabe você vai gostar. E você dá o like, já vem aqui, compartilha esse vídeo. Você que caiu aqui de balão, já se inscreve também no canal, ativa o sininho. Vai chegando vídeos novos e você aí vai ficando por dentro. Agora, nós viemos falar de quem? Da INCO. O que é a INCO? Pra retomar um pouco, é a maior plataforma de investimentos coletivos da América Latina. Ou seja, eu, Carol, não teria condições de, de repente, investir num prédio sozinha, num projeto imobiliário sozinha. É muita grana. E você aí, talvez não. Então o que a INCO faz? Ela junta esses investidores, tá certo? Pra que a gente possa, juntos, fazer um investimento coletivo e, de fato, investir em projetos imobiliários. Tá certo? Então você pode começar aplicando lá. O mínimo é R$500. Agora, Carol, como assim? Existem projetos da INCO que, sim, rendem até 20% ao ano. Agora, o que nós temos que falar? Tem vários detalhes ali pra você se atentar. O primeiro, pessoal, é que a INCO é uma instituição regularizada pelo Banco Central, tá certo? Ou seja, ela tem a aprovação, ela tem a credibilidade do Banco Central ser regulado. Isso é muito importante. Dois, gente, nós temos uma inadimplência lá de 4%. Carol, mas tem muita gente inadimplente? Tem 4%. A INCO deixa isso bem claro. Tudo da INCO está muito claro ali. Vocês vão ver no final do vídeo. Fica comigo. E tem tudo muito claro ali sobre os projetos. Agora, o que você tem que saber aí? A INCO lança assim, projetos muito rápidos, tá certo? Hoje vai lançar aqui um projeto tal imobiliário. Tem uma hora pra entrar. Porque esgota rápido, gente. Tem um monte de gente. Eu ponho ali no Instagram, na minha rede, pô, lançou. Tem um monte de gente que vai. Então, esgota rápido. E depois que fechou, fechou. Eles trazem a rentabilidade, eles explicam tudo bonitinho. Trazem ali o risco, trazem o prazo do investimento que a gente vai falar aqui. Mas esgota muito rápido. Então, por isso que quando eu abro ali, uma hora eu já sei que pode esgotar. Por isso que eu sempre falo e falo pras pessoas, se quiserem avaliarem rápido ali, né, verem o projeto e já entrarem. E eu também vou deixar pra você aí, meu amor, aqui na descrição do vídeo, um link. Você clica ali, abre a conta no aplicativo da INCO. É gratuito, tá certo? Fácil de preencher. Você vai ver que é simples. Tá legal? Pra você abrir tua conta, abrir a tua conta na INCO. Tá legal? Então, tá aqui na descrição, Renanzinho. Tá aqui o link. Clicou. Baixa o aplicativo da INCO e já vai lá gratuitamente conhecer. Tem cupom? Tem cupom. O cupom é riqueza. Baixa o aplicativo da INCO e abre gratuitamente a sua conta. Vai lá ver os projetos. Tá certo? Vai lá avaliar se faz sentido, se não faz. Tá bom, gente? E usa o cupom riqueza. Tá legal? Riqueza e manda ver. Agora, é importante a gente falar no vídeo alguns detalhes. Quais? Como é que você vai avaliar esses investimentos? Faz sentido pra mim? Não faz? Vamos falar um pouquinho. Gente, a INCO não tem o FGC, assim como fundos imobiliários. Quando a gente investe em fundos imobiliários, não temos a cobertura do FGC. Aqueles aluguéis que caem pra gente ali, né? Isentos de R no todo mês. Se o fundo vier a ter problema, a gente não tem FGC. A INCO se trata de um projeto também, né? Uma maneira mais direta ali de você também investir em projetos imobiliários. Então, não tem a cobertura do FGC. Agora, existem projetos, sim, muito rentável, de 20% ao ano? Sim. O que a gente tem que saber? Tem uns que rendem em 15%, tem outros que rendem em 16%, tem outros que rendem em 12%, enfim. Mas, quanto maior o risco, quanto maior a rentabilidade, a gente tem mais risco. Carol, como é que eu vou definir na INCO o que eu acho bom pra mim? Nós temos ali a categoria de risco, sendo a A mais segura, B, segundo, né? A, B, C, D, E, sendo a A mais segura, B mais segura e C. Tá legal? Então, quando você abrir ali, você vai ver exatamente qual o risco desse projeto. A INCO é muito transparente. Qual o prazo desse projeto? E é aí que eu quero falar pra vocês de três tipos de investimentos que a INCO tem. E o primeiro é o Bullet, que é onde você só pega o dinheiro no final do investimento. Então, por exemplo, se o prazo é de 24 meses, você investiu ali, pô, vai fechar, vai, né, você quer investir, vai fechar em 24 meses, vai acabar, né, aquele projeto e você vai ganhar o seu dinheiro no final, no vencimento do prazo. Tá certo? Aí nós temos o investimento que é amortizado, do tipo amortizada. E você aí, meu amor, investe e todo mês você já ganha uma parte da rentabilidade, você já ganha uma parte dos juros também no seu bolso. Tá legal? Então, se você colocou ali, por exemplo, 10 mil, você já recebe tanto uma parte desses 10 mil que você colocou, quanto os juros que também, vai, tem os juros que você já também ganha os juros. Tá certo? E aí nós temos os juros mensais, então nós temos três tipos de investimento. Aonde o montante que você investiu fica até o final, tá, investir ali um montante, 10 mil reais fica até o final, mas por mês você já ganha. Só que os juros já vão pingando todos os meses na sua conta. Ou seja, Bullet, vencimento, você só vai retirar o dinheiro no vencimento, no prazo, deixa ali quietinho. Tá? Amortizada, onde você já recebe por mês ali a rentabilidade, uma parte da rentabilidade dos juros e uma parte também do que você investiu, tá legal? E os juros mensais, onde o montante que você investiu fica até o final, o montante tá lá, tá certo? Você não vai receber uma parte do montante, mas você já vai recebendo por mês ali no teu bolso os juros e vai pingar todo mês na sua conta. Agora, o que você pode fazer? Carol, poxa, recebi esse dinheiro, legal, coloquei na INCO, deu super certo, vai dar certo. O que você faz? Ou você pega o dinheiro, você pode transferir da sua conta INCO para uma corretora no Brasil, de repente, se você usa. Ah, vou usar o dinheiro, não tem problema nenhum. Você pode reinvestir. Carol, recebi, mas eu quero reinvestir em outro projeto. Posso? Pode. Ou você pode deixar o dinheiro ali, né, seguindo e rendendo. Você tem essas três opções, ou você reinveste, ou você deixa o seu dinheiro ali para continuar, né, rendendo, ou você resgata o dinheiro. Você pode colocar o dinheiro da INCO e transferir para outra corretora brasileira, enfim, utilizar. Agora, o importante aqui, gerenciamento de risco, meu amor. O importante é diversificar. Número um, não coloque todo o seu dinheiro. A gente sempre fala isso aqui, meu amor, por quê? Todos os dias eu vejo gente fazendo isso. Eu aqui gosto de falar a verdade, tá certo, pessoal? Eu não gosto de mentira. Então, eu sempre vou orientar você que está aí. Não coloque todo o seu dinheiro em nenhum investimento. Então, não abra lá para a plataforma da INCOI, vou ver que está rimando 20%, 20% para colocar todo o meu dinheiro. Não faça isso. Gerencie o risco que você tem que ter ali, né, a sua carteira definida, qual a parte que vai, de repente, para renda fixa, qual a parte que, de repente, vai para renda variável, qual a parte que você vai colocar na INCO e projetos bons na INCO. Então, gente, vocês precisam saber gerenciar. E outra coisa é, diversifica até na INCO. Pô, Carol, eu decidi aqui que eu vou colocar esse mês 5 mil na INCO. Não coloca 5 mil num projeto só. Diversifica. Olha outros projetos ali também. Tá legal? Porque isso vai te proteger, vai fazer você ter gerenciamento de carteira. Agora, todo mundo quer saber. Carol, como que eu mexo nessa plataforma na prática? Como é que eu compro? Eu quero ver. E é por isso que hoje eu decidi, vou abrir aqui, vou mostrar para você exatamente na prática. Então, pessoal, olha só. Eu entrei aqui na INCO. Você pode entrar pelo seu computador. Ou baixar o aplicativo também, tá, gente? No seu celular. E olha só o que a gente vê aqui. De cara, a gente consegue ver que dá para simular o investimento, o tempo que você vai colocar, o valor de investimento nessa tela. Se você ver aqui embaixo, olha lá. A gente tem as últimas ofertas publicadas, tá vendo? Vem escrito aqui, por exemplo, essa Perfeito, parcelas amortizadas. Tem a rentabilidade, tem o prazo, tem aqui o quanto já teve de captação, os investidores. E assim por diante. A gente vai vendo as outras oportunidades aqui que a INCO oferece. E aí você pode escolher, claro, com cuidado, veja bem o risco, estude o investimento. Mas, olha só, tem até aqui uma que já foi, que a gente vê que já teve algumas que foram concretizadas. Mas olha quantas a gente tem. Aqui foi concluída com sucesso. Tá vendo? Então, vem aqui, direitinho o prazo, rentabilidade, como vocês buscam saber. Olha o que a gente vê que é importante. Tem 4,20% de inadimplência, mais de 390 milhões captados, tá certo, gente? Mais de 90 mil investidores ativos. E aqui embaixo, o que é muito importante, que eu sempre falo, olha lá, regulado pelo Banco Central, tá certo? Então, é uma plataforma simples, fácil de mexer. A INCO, o primeiro passo para diversificar seus investimentos, tá tudo aqui. Se vocês tiverem dúvida, escreve aqui embaixo que a gente vai trazer mais informações, meus amores. Tá aí, lembrando que é uma plataforma regularizada aí pelo Banco Central. E a maior da América Latina. INCO, para vocês conhecerem. Tá certo? Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo no vídeo. Carol, poxa, eu queria saber mais sobre isso, como eu quero investir em outros projetos. Vamos olhar de novo? Nós estamos aqui para você. Tá certo? Um grande beijo de luz, meu amor. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.